Tcharam! Oh, está tudo mudado aqui? Olá, Silvio. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, onde está a Cláudia? A Cláudia não está cá. A Cláudia não está. E já reparaste no cenário? Sim, o cenário está todo diferente, está ao contrário. A Cláudia não está cá. Não, então tu vais ser o novo apresentador. Como? Tu vais ser o novo apresentador. Eu? O novo apresentador? Sim, sim. Eu não fui convidado para ser convidado? Não. Isso é brincadeira, não é? Não, não é não. A sério, não é? A sério, juro. As pessoas lá em casa vão pensar que é brincadeira, não é? Mas não é, vais ser o novo apresentador. Então, se não é brincadeira, vamos começar com isso? Vamos embora. Vamos embora, então. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Silvio Nascimento. E a partir de hoje, eu serei o novo apresentador deste grande programa, que é o Bem-Vindos. De segunda a sexta, eu estarei aqui, no vosso programa favorito. Hoje, o programa é dedicado aos 20 anos de RTP África. E para celebrar connosco, nós vamos receber o escritor Kalaf, Epalanga. Também contamos com a presença de três nomes fantásticos da música africana, Binyam, Preto Show e Tunecas Prazeres. E nesta primeira emissão especial, não poderia faltar o pivô de informação Paulo Martins. Mas é com José Arantes, diretor da RTP África, que vamos começar a conversa agora. Então, fique desse lado para o programa imperdível, Inde Level. E, por favor, todos em casa, sejam muito bem-vindos ao Bem-Vindos.